O Brasil tem 1.280 novas mortes pelo coronavírus. A reportagem é de Camila Ionis. O Ministério da Saúde divulgou o balanço com os números atualizados de coronavírus. De acordo com a Pasto, o Brasil já soma 1.402.041 casos de covid-19. Foram 33.846 novas infecções desde o último boletim. O número de mortes subiu para 59.594, sendo que de segunda para terça foram registrados 1.280 novos óbitos. 790.040 pessoas se recuperaram da doença, o que representa uma taxa de 56,3%. São Paulo segue como estado que concentra mais números, um total de 281.380. Em seguida, estão os estados do Rio de Janeiro, Ceará, Pará e Maranhão. Nesta terça-feira, o prefeito de Manaus, Arthur Virgílio Neto, foi hospitalizado com um diagnóstico de covid-19. A doença foi identificada após uma tomografia. O político, de 74 anos, se pronunciou pelas redes sociais. Virgílio contou que o único sintoma apresentado foi tosse. Ele só descobriu a doença após o nono exame, que detectou uma lesão de 25% do pulmão. Segundo ele, a esposa, Elisabeth Ribeiro, também testou positivo. O prefeito de Manaus disse estar bem e que espera voltar o quanto antes para as atividades públicas. Ele ainda alertou para a gravidade da doença. Nós não podemos subestimar o covid. Ele muda de cara, ele muda de aspecto, ele ataca de um jeito, ataca de outro. Ele tem táticas, parece um exército mesmo do mal organizado para fazer o mal à humanidade. Então eu prefiro ouvir a OMS, que sabe o que diz, do que ouvir curiosos que jogam seus palpites e muitas vezes espalham confusão ao invés de aconselhamentos sábios de verdade. Arthur Virgílio falou que o encontro com o coronavírus foi inevitável, mas ressaltou que estava seguindo o isolamento o máximo que podia. O Brasil continua sendo o segundo país em número de casos, atrás apenas dos Estados Unidos.